O atacante colombiano Brian Palacios, chegando agora pela manhã em Belo Horizonte, hein? Pra assinar contrato com o Atlético, vai passar por exames médicos, jogador que atuava pelo Atlético Nacional da Colômbia. Deixou o Medellín ontem à noite e veio para o Brasil, né? Durante a madrugada. Agora, aqueles trâmites finais para o Atlético oficializar o novo reforço pro ataque. Jogador que é de velocidade, atua pelos dois lados, pela direita e pela esquerda. Estava no pré-olímpico recentemente na Venezuela, em que o Brasil, por exemplo, não conseguiu classificação para as Olimpíadas da França, de Paris. E o Brian Palacios, o Atlético, está comprando os direitos econômicos. Vai pagar parcelado até o fim de 26 e o contrato dele será de praticamente quatro anos, até o fim de 2027. Portanto, jogador que chega, uma aposta do Atlético, o valor, 3 milhões de dólares parcelado, como a gente destacava em alguns anos. 3 milhões de dólares, hoje cerca de 15 milhões de reais. Mas o Galo tentou outros nomes brasileiros, acabou ficando tudo muito inflacionado. E agora trazendo Brian Palacios. Aí, Tatiá, acompanhando a chegada dele, a gente vai trazer durante a programação. E o Cadu, atacante, que fez gol no fim de semana, deu assistência, revelado na base, também tem contrato estendido com o Atlético. A gente falou do Brian Palacios, que está chegando para um vínculo até o fim de 2027. O Cadu também, até o fim de 2027. Jogador do Galo, muito feliz aí, pelo momento dele, principalmente com o fim de semana. O Felipão vai começar a preparar o time, esperando o resultado do exame de imagem no ombro direito do Rubens, para saber se vai contar com o jogador, que no fim de semana acabou se contundindo. E mais, pode ter, inclusive, reforços, jogadores vindos do departamento médico. Mariano, Lemos e Igor Rabelo já estão na transição, um passo à frente do Zaratio. Em fase final, o Zaratio ainda não tem chance de aparecer ainda nesse duelo. De sábado, com a primeira tarde, o primeiro jogo das semifinais contra o América. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.